Vamos lá com mais um vídeo, chat GPT simples, para quem não sabe, chat GPT é uma inteligência artificial onde tem ali um robô em forma de chat, você pode perguntar qualquer coisa das atualizações até 2021, evidentemente que deve atualizar em breve, mas até 2021 tudo atualizado ali, você pergunta e ele responde, incrivelmente você pergunta sobre como fazer uma, sei lá, uma receita aí, alguma, com você por exemplo, que eu estou usando para estudar, né, incrivelmente assunto de ensino superior, exemplo direito, lá um direito admin, né, o administrativo, um processo penal, um direito penal, você vai ali pelo chat GPT, ele te explica passo a passo e assim você vai anotando, vai aprendendo e tal, ou seja, uma inteligência incrivelmente benéfica, um chat onde você pode conversar, pedir questões, pedir resoluções, que ele responde e ficou famoso no mundo todo, onde a música tinha dedo no meio, mas saiu depois de polêmica e agora está lançando a sua empresa de inteligência artificial para rivalizar com essa galera que chegou, que chegou ao absurdo, mas que matéria é essa aqui, ó, está dizendo que é criptomoeda aí do criador, né, do chat GPT, porque, né, atingiu a galera, vai, negócio, está famoso, né, tem que aproveitar, aí, opa, é, ficou famoso, opa, vou criar uma moedinha, gente, tal, aí criou uma moedinha, e parece que já atinge 2 milhões de inscrições, como é que está funcionando isso, vamos entender a partir de agora, porque estava para ser lançado, depois eu não acompanhei mais se já foi lançado, né, então aqui diz que busca criar a maior rede de entidades do mundo, eles querem dominar a tecnologia, atingiu a marca de 2 milhões de inscrições, mas utilizando um sistema biométrico para distinguir usuários humanos, a empresa declarou o que mais, que dobrou aí o número de inscrições de criptomoedas desde janeiro, quando ultrapassou o primeiro meio milhão, a empresa apoiada aí, da OPEN, AI ou IA, né, já de EPT, informou que as inscrições foram feitas por pessoas de cidades lá, Alemanha, Berlim, Espanha, Barcelona, Argentina, Buenos Aires, Nova York, Estados Unidos Israel é da Coreia do Sul, Tóquio é do Japão Vê que está pegando as cidades mais polêmicas de cada canto Com parte da expansão mundial anunciada em maio O nome da moeda vai ser o MundoCoin, o Woodcoin Está registrando mais de 40 mil inscrições durante a semana É uma coisa que vamos ficar de olho Criptomoeda no chat GBT no Brasil é resposta a crescente demanda do verificado e tudo mais O Woodcoin informou que ampliará a disponibilidade nos próximos meses em um dos países E o Brasil deve ser um que vai receber porque o Brasil está cheio de gente aí por aí Carrega pessoas massivas, tem um território enorme, muita gente para se envolver Então eles não vão querer ficar de fora aqui do Brasil E é isso, mais notícias virá em breve E eu trarei em primeira mão para você ouvinte, até o próximo vídeo